Neste momento, está acontecendo a procissão em louvor a Santa Maria Madalena, neste dia de sábado, 22 de julho de 2017. Estamos aqui na Praça Coronel Braz e vemos aqui a procissão já na rua Guaia de Azevedo, passando já em frente à rua da Prefeitura e uma grande multidão na rua Barão de Madalena. Vemos aqui a extensão desta grandiosa procissão que, mais uma vez, demonstra a fé do povo nesta nossa querida Santa Padroeira, Santa Maria Madalena. Uma grande multidão acompanha neste sábado, 22 de julho de 2017, a procissão em louvor a Santa Maria Madalena, excelsa padroeira da nossa querida cidade Santa Maria Madalena. Música 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 Estamos na Praça Coronel Braz, em Santa Maria Madalena, assistindo a passagem da procissão em louvor a excelsa padroeira do município de Santa Maria Madalena, neste sábado, 22 de julho de 2017. Uma grandiosa procissão, uma multidão acompanha com fé e devoção esta procissão em louvor a nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. Música Música